Com o fim da negociação de reequilíbrio financeiro e acréscimo de quase 4 milhões no valor da obra, os trabalhos da construção do último trecho da perimetral estão em andamento. A obra avançou desde a conclusão do processo de reequilíbrio financeiro. Em mais ou menos um mês, foi escavado cerca de um quilômetro e agora o trabalho segue na colocação da base para o asfalto. O avanço da obra é visível em relação ao último mês, principalmente no trecho entre as ruas Inspetor Goulart e José Barim. A obra começou ainda em 2007 e parou cerca de dois anos depois. A ideia é conectar as regiões norte e oeste da cidade, da avenida Walter Jubim até a rua José Barim. Restava ainda concluir o trecho entre as ruas Ernesto Beck, no acesso ao Colégio Militar, até a rua José Barim, no norte da cidade. Essa etapa foi retomada em abril de 2020 com um valor licitado de R$ 9,9 milhões e prazo de conclusão de um ano, sob responsabilidade da Sulcava Construções e Comércio de Santa Maria. Mas os trabalhos atrasaram e o ritmo foi reduzido. O problema foi resolvido há cerca de dois meses após negociação de reequilíbrio financeiro, que elevou o valor da obra para mais de R$ 13 milhões. O problema foi resolvido há cerca de dois meses após negociação de reequilíbrio financeiro,